A ver vai, tiguna noite entre para mais um e-mail, né? Agora aqui é só que é com a Emíde, né? Com a Emíde aqui, né? Emíde e ela é com a Emídea! É, quase que a Emídea voando, nós só temos esses dois. Hoje eu... Com a Emídea aqui, né? Hoje, gente... Ora, meu! Ora, ora! Uh! Foi o meu primo Pedro Gamer que me deu um dia, e eu não sei colocar nada na descrição. Eu vou pedir pra alguém me ensinar, talvez algum youtuber, um neto, um abuel, um jepeiro, um totonho, então vamos lá. Ou alguém que eu não conheço, só que eu gosto do canal, né? Eu pesquiso no Youtube, vamos lá. Então a gente vai ficar cuidando da Emily aqui, ó. Emily fica aqui, não a Emily. Olha, Emily tá olhando até mim. Emily! Acorda que ronopou. Vamos lá Emily, fica aqui. Olha como que é a E. 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 O meu nome era aqui. O negócio parece que era pra ir. E a Emily tá aqui, né? Oh, não, não pode. Não pode ir pra aí. Emily, não, não. Emily, não, não. Cuidado, não pode apertar, tá bom? Não pode apertar. Obrigado. Obrigado. Agora a Emily, você vai ficar com nós. Emily... Emily... Mas que merda. Emily, então... Ah! Não pode. Gostou de ficar atrás da minha esposa. Mas que merda. Não pode. E aí... Não pode. Pronto, agora. Vou prender a Emily. Que neto... Cadê a Emily? Está ali. Ah? Ah, eu tenho outra também, que é a Diana, né? Que é Diana Lima, né? De gomes. Não, ela não estou de volta. Não tem nada. Que bicho, tá né? Pronto. Aqui o Emily. Emily, você tem que ficar aqui. Só fazer um carinho que ela fica quietinha aqui, vamos lá, não, Emily, não pode, Emily, fica aqui, Emily, fica aqui, não, Emily, pode ficar aqui, vamos lá, Emily tá aqui, né, tá nadinha, bom, bom, mano, o bom é que, uma ruim, muito, mas muito boa, a boa é que eu não vou ter agora hoje, e a notícia ruim, que a Emily saiu de novo, tchau, não ficou Emily, eu não tô aqui.